Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Luanzinho Vaqueiro E hoje eu vou trazer o vídeo falando da égua, a mãe do Rei Big Doc E da égua Lila Big Doc e também do craque Zorreiro Big Doc Que foi vendido no ventre dela no leilão do Aros Falcar É onde teve a cobertura, as coberturas do garinhão Rei Big Doc Onde totalizou 500 coberturas E agora vocês vão ficar com por quantos reais foi vendido o ventre da égua da mãe do Rei Big Doc Então fiquem agora com as carreiras dela lá no leilão O nome dela é a Palomita Sam Onde estava vendendo o ventre livre de acasalamento Onde o preço era, foi um preço muito assim, nem barato e nem caro Para quem vive de vaquejada que sempre compra no leilão né Porque para o ventre foi vendida no valor de um potro E foi muito bom, porque imagina o irmão do Rei Big Doc Outro irmão dando sucesso igual a ele Que era 40 parcelas, ela foi vendida por 40 parcelas de 1.600 Onde 40 parcelas de 1.600 resulta que ela foi vendida por um alto valor De 64 mil reais o ventre dela do acasalamento para cobrir com outro garanhão Então é uma égua sensacional Uma égua de 2005, Castanha, filha do Eternal Lady LSLN E a sua mãe Otisambar Uma ótima égua Comenta aí nos comentários se esse valor está justo Galera, como vocês já devem estar sabendo Acabou o primeiro semestre do Portal Vaquejada Onde quem está liderando é o Vaqueiro e o Cavalo Delvani e o Rei Big Doc E saiu as vaquejadas que vão ter no segundo trimestre do Portal Vaquejada E eu vou falar para vocês nesse exato momento Do dia 20 a 24 de julho começa o Portal Vaquejada No Parque Genésio Araújo em Souza na Paraíba De 27 a 31 de julho no Parque Urussu em Guriei na Paraíba De 3 a 7 de agosto no Parque Buenelore em Frei Miguelinho em Pernambuco De 17 a 21 de agosto no Parque Rufina Borba em Bezerros em Pernambuco E de 7 a 11 de setembro é no Parque Bezerra Marinho em Riachão do Bacamarte na Paraíba E no Parque J Galdino de 4 a 18 de setembro em Surubim em Pernambuco E de 5 a 9 de outubro a Vaquejada do Paulo Afonso na Bahia E também no Parque Maria da Luz de 12 a 16 de outubro em Campina Grande na Paraíba De 19 a 13 de outubro também no Parque Áreas Fernando Lucena em Caruaru, Pernambuco Do dia 2 a 6 de novembro no Parque Acauã em Garanhões em Pernambuco E a etapa final no Parque Milano de 9 a 13 de novembro no Parque Milano Etapa final em Caruaru em Pernambuco E a disputa dos Campeões dos Campeões e a primeira etapa contando para 2023 Vai ser no Parque B+, de 16 a 20 de novembro Vai ser uma ótima vaquejada todas essas Comenta aí nos comentários quem vocês acham que vai ganhar cada categoria de vaqueiro e de cavalo De puxar e dependendo da esteira Comenta aí nos comentários quem vocês acham que ganha E aí